Porque hoje nós temos aqui, senhoras e senhores, os resultados do nosso teste. Será que eu, Zuzu e Albetta estamos livres do vírus? Música de suspense, Reginaldo. Atenção. Aí está. Música para o nosso teste. Que precede o caixão. Exatamente. Se não puder ficar em casa, se você tiver que sair, use a máscara, lave bem as mãos, álcool gel. E se você não sabe ainda como usar, nós elaboramos um tutorial. Que até o Drauzio Varela agora... Está usando. Está usando o nosso tutorial. Com a voz. Então vamos atualizar o nosso tutorial de como usar máscaras. Por favor, pode soltar, meu querido Higuinho, meu amor, calcinha rasgada. Vai lá, Zuzu. Lover boy da edição. Para retirar a máscara, primeiro higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segure a máscara apenas pelos elásticos. Não toque na parte central. E lave as mãos novamente logo depois. E se tiver mesmo que sair de casa, use a máscara o tempo todo. É isso aí. Sensacional. Novo vídeo, atualizado. Muito bem. Agora nós vamos falar com o nosso Joseph Live. Daniel Zuzu. Daniel Zuzu é o rei das lives. É o trabalho, menino. Joseph Live. O tempo inteiro ao vivo. Nenhum plantão da Globo entra tão ao vivo que nem eu. Zuzu. Vamos lá. O que nós temos aí de novidade? Ah, sim. O belíssimo trabalho do nosso querido Delar. Como ele trabalha. Ele traz o coronavídeo. Incrível. Esses brasileiros que moram fora. E trazem a informação para a gente que é um spoiler. Mas agora eu quero chamar ele que vem abrilhantando o jornalismo aqui da Jovem Pan. Tiago Muniz. Sempre trazendo informação com novas tempências. Places elegantes. E terceira nova. Tiagão, o que você tem? Está mais bonito. Um beijo para a Janjá como de Nova York. Ele está se aburguezando. Está se aburguezando. Calma aí. Você só fala um pouquinho mais para frente, querido. Vamos para o Tiagão. Espera a sua hora. Respira, ponta para frente. Tiago, o que você traz de novo? Agora é Tiagão. Tiagão. Agora é jornalismo Jovem Pan. Vamos falar do ópio do povo, gente. Futebol. E o futebol está voltando. Continua voltando. Aliás. Pois não? Desculpa interromper. Absolutamente. Adriles. Você sabe que... Eu fiz um adriles agora. Você sabe que ontem nós tivemos... A manifestação. A manifestação. As torcidas organizadas. As torcidas organizadas. Sim. Bem lembrado. Nós tivemos a torcida do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Você sabe o que é do Santos, não foi? Porque são do... De risco de risco. Portugueses e Santos ficarem em casa, né? Acima de 60 anos. A torcida jovem. Acho que tinha um pouco menos. Se a torcida jovem pegar ali, não sobra um. Seu Ademar, é um tiozão, né? Não pode sair de casa. Vale dizer que aqui na América do Sul, enquanto a gente ainda não tem data, para o retorno aqui no Brasil, um país já anunciou que vai voltar ao futebol com datas. O Paraguai. O Paraguai fez um fechamento grande. Mas vai retornar normal? O Paraguai? Com aquelas regras profiladas. Ninguém pode se abraçar. Futebol, isso pode contar. Não, é. Vai ter público. Vai ver o Zé Suéz. Ele, todos os assuntos, ele manda. É o Zé Estocolmo. O Zé Suéz. O Ronaldo e o Gaúcho. Não, público não. De fato, público não. E abraço, abracinho. Os homens se abraçando. Veja, é até uma contradição aparente, né? Enfim, não pode abraçar na comemoração. Então você vai trabalhar aqui na região metropolitana de maneira mais setorizada. Mas, Thiaguinho, faz o protocolo burocrático para uma empresa, uma empresa que quiser reabrir. Vai demorar? Como é que é feito isso? Tempo. Eu tenho tempo. 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 Tiagão. Tinha pergunta no ar, Thiaguinho. Como é que está nesse momento aí? Parece que toque de recolher em algumas cidades. O negócio está feio, né? Parece que temos um problema no áudio aí, Kiko. Precisa ligar o áudio. Precisa abrir o áudio aí, Rodrigo. É um botãozinho que tem um... Eu penso igual o Constantino. Se quiser, eu respondo por ele. Não, não, não. Mas você tomou anfetamina? Peraí, o Tonho da Lua, pelo amor de Deus, já é difícil no segundo bloco. Aí você vem no primeiro e já interrompe o jornalista. É porque eu concordo com o Constantino. Pelo amor de Deus, leva esse cachorro de ouro aí pra casa e fica quieto. Muito bem. Vamos ver se temos um áudio do Constantino. Estamos aqui ao vivo, sempre tem esse problema. Constantino é o nosso homem, tá lá nos Estados Unidos e ele vai trazer as informações aqui pra gente. Brilhante, Constantino. Essa treta, o negócio horroroso. George Floyd, que horrível, né? O negócio horroroso, aquele policial, devia ter uma guilhotina só pra aquele policial. Tá parecendo GTA, né, Emílio? Mas isso não valida saques e sequestros e depresão do patrimônio público. Não valida não, é um absurdo o que o cara fez, aquilo não se faz. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Você vai passar banho também? Não, lógico que não vai passar banho. Não vai passar banho. Pelo amor de Deus. Eu fui ameaçado de morte. E além de tudo, é um policial covarde. Já tem histórico esse cara. A gente tem rankings do Brasil que a gente é campeão disparado. Que é o quê? Educação, que é uma porcaria. Corrupção também, que a gente tá sempre nesse ranking. O que mais? Liberdades também, liberdade de... Liberdade com a aposentadoria foi pro saco. Nem tem nem de irir e vir mais. E vou dizer pra você, e nós vamos ganhar mais um troféu. Que é a pior gestão dessa crise, acho que foi no Brasil. Acho que lugar nenhum do mundo, nem na Bielorrússia lá com o malocão. O cara mandando tomar vodka pra curar coronavírus, né? Acho que do... Do mundo. Do Bielorrússia, do locão. O cara falou, toma vodka que cura. Pode escrever. Mas tem uma questão de sorte e azar também. Ah, tem sorte e azar. Não, Mato Grosso do Sul tem quase nenhum. Sorte é o revés. É porque o vírus não chegou lá. Você acha que o Mato Grosso é igual a Suécia ou a Nova Zelândia? É sorte ou azar. Gestão pública é sorte ou azar. Você acha que Minas Gerais foi gestão? É porque o vírus não chegou lá. É sorte ou azar. A vida é sorte ou azar. Gente, a vida é sorte ou azar. A dinâmica é o revés. Não tem planejamento, estratégia. Não tem responsabilidade do governo. É bom jogo da vida. Jogo da vida. Sorte ou revés. É para o ímpar. O Bolsonaro coloca para o ímpar. Para o ímpar. Para o ímpar. Para o ímpar. Isso. É um joguinho. Peraí, cobrador de ônibus. Deixa o contrapolo. Deixa eu falar sério. Só um segundo. Só um segundo. Não, peraí, o programa é dele. Nova Zelândia. Deixa eu falar sério. Não, para o ímpar. Igualzinho Nova Ior. No ano que vem. Não é. Na próxima pandemia. Joaquim Pô. Bolsonaro tesoura o papel. Isso. Tesoura o papel. Vai. Joaquim Pô. Vamos bater. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Foda-se. Todo mundo igual. Emílio, Emílio. Nova Zelândia teve a mesma política que Nova Iorque. Nova Iorque foi uma tragédia. Nova Zelândia não teve a pior. Peraí, peraí da lua. É porque o vírus chegava a Nova Iorque, pelo turismo, muito mais do que Nova Zelândia. Nova Zelândia é bem parecido com Nova Iorque. É uma questão de sorte. Mas assim, eles acham que... Você vê a Nova Zelândia. É um bingo, né? Você vai pra Auckland. É sorte. Quando você desce em Auckland, as pessoas... Em Auckland. Você desce. Nova Zelândia é bem sorte. Do avião em Auckland. As pessoas falam. Nossa, parece Manhattan, Auckland. Mas é uma sorte. Tem a Broadway. É que o vírus não tem caminho direto de Wuhan, Milão e outros epicentros. É sorte. É sorte. É sorte. É sorte. A profundidade de um píris, hein? As pessoas não querem admitir que tem sorte e azar na vida. A questão do vírus é esse. Ele se comporta de maneira distinta em determinadas regiões, pelo afluxo de pessoas que vêm. Sim, é sorte. Peraí, Zé Dissertação. Peraí. Mato Grosso deu sorte, Minas Gerais deu sorte, São Paulo super rosa. É sorte. É sorte. É sorte. Obrigado, Zé Doutorado. Obrigado, Zé Doutorado. A questão de gestão é 10%. Olha, a gestão errada é colocar todo mundo dentro de casa. Paulo Palpite aqui. Paulo Palpite. Puta Zé Palpite. Esse aí, não é nem Paulo Palpite. Esse aí é... Ele vai chutando. Tem o discurso. Deixa as pessoas trabalharem. É incrível. Medida profilática. E eu tô lindo do vírus. Já peguei meu exame. Posso beijar, fazer suruga, abraçar todo mundo. É incrível. É incrível esses comentários. É, fala sobre o canal. Eu quero falar sobre o racismo. Tentaram me matar, Serbias. É incrível. Deturparam minha voz. Vamos para o Consta ou não? É incrível. Esses comentaristas, eu vou dizer uma coisa para vocês. É. Parece o Carlos Chagas falando. Não é? Poeta é cheio de tudo. Carlos Chagas. Ele chega e é um hipnologista. É um... É crítico. É pensamento crítico. É só. É a roleta. Daí para numa bolinha e ele chuta o negócio. É o horizonte também. Não pode falar mal. Porque sorte o vírus chegou aqui. Quando é para falar de Supremo, né? É o Clóvis Bevilacqua. Aparece o Clóvis Bevilacqua. O Celso Neto chamou o nosso presidente da vida. Vai do Carlos Chagas para o Bevilacqua assim em um segundo. Palpite pandêmico, meu. É. Eu sou um palpiteiro pandêmico. Isso é sério, cara. Mas eu tô falando sério. Os caras estão morrendo. É sério. E vou falar uma coisa para... Você sabe quantos casos nós tivemos no Brasil nos 34 mil num dia? Foi isso? Chegamos a... Agora você pega os 34 mil... Bateu meio milhão nesse domingo. Sim. A contagem... O que vai morrer de 34 mil? Porque o número... O problema é o número de casos, cara. Sim. E tá aumentando o número de casos. Não é sério? E o Brasil não testa, né? O muro, Emílio. O muro para fronteiras do país é legítimo. Toda nação tem. Toda nação precisa controlar quem entra de forma legal ou ilegal na sua fronteira. Não, mas lembra na época da eleição que ele falava que o imigrante era estuprador, que o mexicano era estuprador. Isso aí também causou essa revolta. Não é à toa isso aí. Imigrante ilegal. Não é botar no colo da antifa, não. Ilegais. Eu acho que não é botar no colo. Eu acho que o cara... Não é mesmo. Quem tá promovendo desordem, balbúrdia e terrorismo é antifa. Mas e de onde surgiu? Mas ele é o homem mais importante do mundo. Calma aí. Esse vídeo aí é criminoso. Todo mundo ficou revoltado. O próprio... Sim, mas se não justifica depredar e fazer terrorismo, cara. A relação da polícia. Existe preconceito nos Estados Unidos? O cara lá tem a... I can't breathe. O cara não consegue nem respirar. Já teve 11 casos disso. Eu não tô nem discutindo da parte ideológica. Isso é horroroso. Isso é horroroso que aconteceu. É covarde. É covarde. Mas justifica quebrar o país? Calma aí, cara. Deixa ele falar. Constantino. É mesmo porque o americano, ele preza muito a propriedade privada, né? Nada justifica a liberdade, a propriedade privada e tal. Mas o que esse policial fez, cara... Isso é uma coisa... Individualmente, como você colocou... E o cara... Constantino, se não tiver... Não justifica saquear, queimar... Exatamente. Mas o cara ia ser só mandado embora, né? O que ia acontecer com esse policial? O que tinha acontecido antes? Deu visibilidade ao crime dele, né? Teve 18 reclamações antes. Constantino, eu queria te fazer uma pergunta pontual nesse sentido de quebra. É, pulou o Zucer. É, precisando que estão deixando de perguntar, cacete. Valeu, Zucer. Rodriguinho. Vai tomar no cu, cara. Pra se puder, porra. Porra. Rodriguinho, a questão da liberdade, do cerceamento da liberdade de expressão. Classificam uma fala libertária sua em nome de uma crítica a um antifascismo. Como é que você resolve isso? Emílio, eu poderia fazer uma pergunta? Claro, professor. Eu acho muito difícil uma pessoa de baixo nível, né? Vindo e entrevistado, mas é o que nós temos que fazer, né? Só lembrando, senhor Constantino, que hoje, 1º de junho, né? De 1945, foi o dia que os aliados bombardearam Osaka, a segunda cidade do Japão e tal. Eu queria perguntar pra você, já que você entrou na seara das redes sociais, né? Parece que tem um projeto 26APL 2630, que vai ser votado nessa terça-feira pelo Alcolumbre e tal. Lembrando também que o senhor é limitado e servo do imperialista e tal. Eu queria saber o seguinte, como é que vai ser o cerceamento da rede social? O quão perigoso é esse projeto do tal? Segundo as redes sociais, pouquíssimas pessoas te amam. Mas algumas te amam. O ódio agora andam juntinhos. Ó, tem um aqui que fala, Emílio, eu acompanho o programa desde 1993. Por favor, tire o atrilho. Mas é sempre uma técnica. É uma pessoa pra gente odiar. O Bernardo, o youtuber, jornalista, bolsonarista, diretor de opinião do site Brasil Sem Medo. No Instagram é arroba Bernardo Kuster. Bernardo P. Kuster. É isso? Kuster. 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 Quem vai fazer a pergunta? Kuster. Faz a pergunta, eu quero dizer que eu sou um grande admirador teu. Supremo, insano, federal? Enfim. Nós temos opinião. Eu tenho valores que eu zelo e que eu quero divulgar, fazer andar avante, que eu quero representar, entendeu? Por isso que eu tenho tantos seguidores, etc., na internet, que eu estou ecoando a fala dele. Nós não temos o mesmo esconder isso. Por que a Folha não fala, porra, nós somos socialistas e temos uma linha editorial dessa? Entendeu? O jornal Brasil Sem Medo fala, não, nós somos um portal conservador e nós temos valores conservadores. Como a mídia no mundo inteiro faz. Perfeito. Entendeu? Você tem as rádios nos Estados Unidos, que é a maioria conservadora, e a TV, na sua maioria, é democrata, é liberal, né? A CNN com a Fox, lá, né? Exato. É a CNN com a Fox, lá, que é bem claro. Os dois extremos. Isso, fica o duelo da CNN e da Fox. Você sabe com quem você está falando, né? Ouvindo. Eu não concordo com vocês. Exato, eu tenho que saber. Claro que sim, você tem que saber da onde vem, é lógico. Você sabe quem que é a CNN e a Fox. Não, mas eu não concordo. Emílio. Eu não concordo. Emílio, eu acho que essa coisa da... Eu acho que não tem que ter clubinho. Não é clubinho, é saber o direcionamento da posição de um grupo, entendeu? Mas o veículo não tem que se posicionar, porque o veículo é público. Eu acho. Tem gente que trabalha na Folha que pode ter um viés. Deixa eu falar pra você. É difícil, mas tem. Eu acho. Estadão. Mas você tem. Na Jovem Pan não tem? Na Jovem Pan tem um viés, vamos ser sinceros. Mas aí, na Jovem Pan tem um... A CNN tem um... A gente tem um... Então você vai falar pra mim. Quando é que você chegou na Jovem Pan e falou, ó, tem que ter esse viés? Que vem alguém e pediu pra falar no microfone o que você tem que falar. Quando alguém, você chegou na Jovem Pan e o cara chegou, fala bem ou fala mal. Aqui existe um posicionamento. Você não entra aqui e não fala tudo o que você quer? Absolutamente. Você não entra aqui e fala... Mas a escolha... Trabalha há 40 anos aqui, meu. Nunca... Nunca ninguém... Nunca nem se aporta. Alguém falou que a gente tem que falar. A gente falou pra mim e falou, ó, vai por aqui, vai por lá. A emissora, a Globo, escolhe quem era aquela colímpia. Não sei na tua cabeça. Não sei. O próprio critério de escolha é o viés. Vou falar de onde eu trabalho. Quando você... Quanto tempo você trabalha aqui? Seis meses, sete meses. Há sete meses. Quando alguém chegou pra você e falou, ó, hoje você fala assim. Eu trabalho há 35 anos aqui. Tô falando de todos, Emílio. Nunca, nunca, nunca chegaram pra mim e falaram, ó, aqui é assim ou aqui é assim. Precisa ter um protocolo. É aqui, vai lá. É lógico que tem gente de esquerda aqui. Então, mas como é que você fala isso? Inclusive é o contrário. Você tem liberdade de se expressar e falar o senhor. Então, como é que você fala que a mídia é de esquerda? Não, não. A maioria da mídia é de esquerda. Não, o Emílio. A tua opinião. Pera aí, calma lá. Eu gosto das pessoas. Eu sou um cara que eu gosto das pessoas, gosto das ideias e acho legal ter um programa em rede nacional. Surubão democrático. É isso aí. Uma puta audiência e a gente trazendo todo mundo aqui. Aqui não tem. Nunca vai ter essa... Surubão democrático. Essa babaquice. É, babaquice. Pera aí, a dança do que hoje? Nas Iles. Eu vou embora. Não, pera aí, fica aí. Não, não, não. Você vai embora igual... Eu vou embora igual. O que é isso? A dança do ameaçado. Vai embora? A dança do que? A dança do ameaçado. Você vai embora. A dança do ameaçado. Legenda Adriana Zanotto